Música Fala galera, vlog 022 na área Vamos, que é a Flafu, semifinal, primeiro jogo da semifinal Agora começa a Vera, né, o campeonato Acabou a pré-temporada, vamos ser honestos Agora é a Vera, agora é valendo título Mais um Carioca, se Deus quiser Podia ser uma semifinal só, né Podia ser como era antigamente Taça Manabara, Taça Rio Já se dois eram campeões, se não, tinha final Mas os regulamentos aí Veio dois, está sendo assim Então vamos para a primeira semifinal Flafu hoje, 180 minutos Importante fazer um bom resultado hoje Para jogar com tranquilidade a volta Sábado que vem, porque eu também Tenho isso, o Flamengo passa primeiro E joga aos sábados, não joga no domingo É o Campeonato Carioca Clássico E valendo um título lá na frente E é isso que importa Vamos com tudo Vou botar essa arquibancada para pulsar hoje Nação 12 presente, como sempre Unidas com todas as co-irmãs hoje A gente estava ficando junto com o Caruguzado Mas hoje a gente vai ficar unido na grade No Centro Norte com o Flamengo Aça O Império também deve estar junto Enfim, com todas as co-irmãs Para a gente fazer uma grande festa Começar, né? Fazendo uma grande festa Para fazer uma boa vontade Se Deus quiser hoje E finalizar sábado que vem Com a vaga na decisão Então, vamos que vamos Vlog 022 na área Flafu, bora! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Estamos juntos com cinco muros. Dois repiques, uma caixa, 20 bandeiras, se eu não me engano. Então é sempre importante frisar, início de temporada, cadastro. Se cadastro é uma torcida de graça, não tem nenhum custo adicional e ajuda muito na festa. Estamos entrando também com bola branca, banderola, isso é graças a cadastro. Cada torcida, quanto mais cadastro tem, mais coisa consegue fazer dentro da arquibancada. Música Passamos na revista e veio uma tempestade. Ventania, uva, Maracanã vai encher mais cedo hoje. E aí fica lá fora não, se cair, o pedáculo que está ameaçando, vocês estavam a perceber. Caralho meu irmão, fudeu hein, fudeu. Mas vamos que bota, entramos e vamos tentar fazer o esquenta, porque ia dar de cedo, né? Dentro da nossa programação deu tudo certo, subimos certinho ali, 7h15. Passamos tranquilo na revista, então vamos chegar. Bora tentar fazer um esquenta aí pra lembrar a galera. Bora! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Amém. 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 cantar música popop, porque a gente não toca, não toca, porque não dá. O time canto de um ano que vem, a gente está começando a ir juntos. A gente se mantém assim, para a gente fazer mais um, e chegar um pouco mais tranquilo, porque o jogo está bom. Eu acho que se continuar, dá para fazer mais, como é que a gente se perde. Vamos! Música O que é isso? 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 O que é isso?